Música Vocês acabaram de ver na reportagem que ao chegar em outro país, as empresas respeitam a cultura do lugar para onde elas estão indo, mas claro, não abrem mão dos seus valores e de suas metas. E por falar em metas, o nosso convidado de hoje é um grande entendido no assunto, ou melhor, no tema, que é agir sobre o comportamento das pessoas para que elas cheguem aonde desejam chegar, seja em sua vida pessoal ou profissional. Nós vamos receber aqui, no Foco em Gestão, o Master Coach e Diretor Executivo da Smart Coach Global, Isaías Charon. Então, Isaías, sejam muito bem-vindos, obrigado por aceitar o nosso convite para bater um papo aqui sobre esse mercado de coaching. Muito obrigado, Sullivan, de ficar com você hoje. O Isaías, ele é Master Coach com atuação hoje no Chile, e faz formação de coaching, de coaches em outros países da América Latina. Como é que é a tua atuação? Explica um pouquinho para o telespectador para que eles possam entender a abrangência da tua atuação como treinador de coaches. Basicamente, o que a gente faz é treinar e formar do começo até o final da vida do coach e dar para ele a formação, as ferramentas que permitam se desenvolver para poder fazer a facilitação de outras pessoas em diferentes contextos, situações, por exemplo, executivo, equipe, na vida mesma, e com isso poder atingir suas metas e ter o sucesso que a gente está procurando. Quais são os países hoje, Isaías, que você ministra essas formações? No Chile, Peru, na Colômbia, Bolívia também, e a gente faz alguns outros programas com parceiros na região da Latinoamérica. Você tem vindo para o Brasil nos últimos dois anos com uma certa frequência, e a gente tem conversado muito sobre esse mercado de coaching. A gente tem compartilhado algumas coisas com você. Uma das coisas que a gente comentou bastante e vem falando nessas suas passagens aqui no Brasil é sobre a deturpação desse mercado de coaching hoje no Brasil. Em uma ocasião, nós estávamos conversando sobre a questão da aplicação da hipnose no processo de coaching. Eu queria que você compartilhasse com a gente qual é a tua visão com relação à aplicação da hipnose no processo de coaching e se você vê isso em outros países da América Latina. Porque isso é uma coisa muito comum aqui no Brasil, uma coisa que não cabe dentro do processo de coaching, mas eu queria que você contasse um pouquinho da tua experiência e se você vê isso em outros países da América Latina. Acontece várias coisas aí com isso. Primeira coisa é que a gente tem que ter claridade. que coaching é uma metodologia com certas ferramentas de uma lógica de ação que é muito diferente da hipnose, da PNL, da outras ferramentas, da terapia mesmo, que muitas vezes a gente mistura e faz terapia falando que faz hipnose, ou que faz coaching, ou que faz outra coisa. Então aí não só tem uma coisa de metodologia, também tem uma coisa de ética, de a fundamentação teórica, de o jeito de que você vai se aproximar ao cliente e quanto você vai poder ajudar eles ou não. Essa é uma história. O que acontece aqui no Brasil, quando eu venho para cá e olho a situação, e em comparação com outros países da região, é que o Brasil não só é o maior país da região. É quase um continente, né? É um continente mesmo. Tem uma língua diferente, tem uma cultura também diferente na região. Então, o que em outros países acontece, que é esta mistura com hipnosis e com outras ferramentas, em outros países também acontece, mas aqui é uma coisa de outra dimensão. É fora do comum. É fora do comum também pelo tamanho do país, pela cultura mesmo, porque aqui acontece que tem um mercado grande demais. Então, o que é o que eu vejo aqui? Não só misturar coaching com o que não está errado, metodologicamente, eticamente, e também no resultado que a pessoa pode atingir com isso, se não também tem uma coisa que é muito perigosa muitas vezes, porque você pode, como cliente, ser manipulado com as ferramentas que você não conhece, com uma intenção que você realmente não conhece, de um jeito que você não sabe como administrar para você mesmo, e cair em um engano. Então, o que eu vejo aqui no Brasil, que é uma coisa que eu acho que é perigosa, não só para o mercado do coaching, ou para o mercado em noces, senão para a pessoa que vai procurar esses serviços com o profissional, é ficar em uma metodologia, em uma facilitação que é errada, que pode não dar o resultado que você está procurando, e que pode deixar você mais dependente da outra pessoa, que é pegar para a sua vida as ferramentas que você tem. Muitas pessoas que defendem o uso da hipnose ou da própria programação linguística dentro do processo de coaching, a alegação que elas fazem é que, se eu apoiei o meu coach a sair do estado X e chegar no estado Y, ou seja, ele saiu do estado atual e estava se aproximando ao objetivo, está valendo. E o que eu defendi, e o que eu defendo, e o que eu compartilho muito aqui no Brasil é o seguinte, ninguém está dizendo que a hipnose não tem a sua comprovação e de que a hipnose não é eficaz para o desenvolvimento do indivíduo. Ninguém está dizendo que a PNL, a programação linguística, não é eficaz e não aproxima e não apoia o indivíduo a se aproximar de um resultado. O que a gente está trazendo quando a gente fala da hipnose é deixar claro o seguinte, tudo isso sim apoia o desenvolvimento do indivíduo, mas o que a gente não pode fazer é intitular este processo como coaching. Ele não é coaching. Então, se eu estou fazendo um processo voltado para a PNL, é um processo mais terapêutico do que um processo de presente e futuro. Então, é um processo que tem muito mais resgate com situações passadas do que onde você está e aonde você quer chegar. A hipnose tem como dois grandes fatores, dois pilares, basicamente, dentro da hipnose. Não se resume só a isso, mas são dois pilares fundamentais da hipnose, que é o processo de indução, isso acontece dentro da hipnose, e autossugestão. E esses dois processos, eles não existem no processo de coaching. Eu queria você compartilhar o seguinte, o teu coaching que você aplica, que você ensina os seus alunos a aplicar no Chile, Peru, Colômbia, como você citou esses países aí, ele tem indução e autossugestão? É isso que eu te falava, que aí a gente já entra na manipulação. E quando eu falo que eu vou te levar para uma situação Y, que você quiser, então o que eu estou falando é que eu tenho um poder sobre você para eu levar aonde você quer ir. É um processo de condução. Tudo que não pode ser feito é um processo de coaching. E coaching não é isso. Porque coaching é o que a gente está procurando, que você pegue as ferramentas dentro de você mesmo, encontre suas próprias respostas, para levar isso com autonomia, com capacidade, com consciência pessoal, a sua vida e não ter que precisar de novo de um coach ou de outra coisa, porque você já tem esse recurso na sua vida. Então, é muito diferente, como eu te falei, não só a metodologia, se não o sentido que tem. E eu acho que é muito importante o que você falava, de que não é isso, que uma coisa é boa e outra coisa é ruim. é só que isso é uma coisa diferente. Outra confusão que existe muito aqui também, Isaías, que é importante até comentar isso com você, é que o processo de coaching é tratado como um processo emocional, não como um processo cognitivo, não como um processo extremamente racional, onde o indivíduo quer alcançar um objetivo. E o pior, tem pessoas que intitulam esses processos de coaching, trabalhar do passado, trabalhar da história da pessoa, trabalhar da história de vida do indivíduo, e trabalhando esses aspectos emocionais, elas intitulam isso como um coaching humano, um processo de coaching humanístico. Então, atribui muitas vezes nomenclaturas, como é que eu vou te dizer, um tanto quanto... seria a palavra esotéricas, vamos dizer assim? Sabe, se eu escuto coaching humanizado, a primeira pergunta que eu tenho na minha cabeça é, então o coach trabalha com robótos? Como se alcançar o objetivo não fosse um processo humano? É muito humano, é muito profundo, tem muito sentido. Lógico que tem uma ligação emocional, mas o foco é outro, é se desenvolver para atingir uma meta. Para atingir um resultado. Para ter um resultado. Então, se você hoje está procurando um resultado, tem um estado desejado, tem uma meta para frente, e ainda não sabe como pegar ele para a sua vida, então você precisa coaching. Se você quer ir arrumar alguma história no passado, algum trauma, alguma situação que ficou aí ancorada, que está aí ainda te limitando, e que tem que arrumar no seu passado, então você precisa outro processo de facilitação, como pode ser a PNL, como pode ser a hipnose, como pode ser a terapia. Zair, o nosso papo está sensacional. O Foque de Gestão faz agora uma pequena pausa, e eu volto daqui a pouco com a entrevista com o Master Coach Isaia Charon. Não saia daí. Me espera. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Foque de Gestão. Nós estamos entrevistando o Master Coach Isaia Charon. Isaías, nós falamos no bloco anterior, na primeira parte da entrevista, sobre a questão da hipnose e essa deturpação do mercado. Um outro ponto muito comum que acontece aqui no Brasil, e a gente vê isso de forma muito corriqueira, é a aplicação de algumas dinâmicas, vamos, se assim podemos dizer, alguns exercícios dentro de formações em coach, o que é mais assustador dentro de formações em coach, que é, por exemplo, quebra de madeira, uma metáfora com a quebra da madeira, onde se faz uma metáfora sobre romper os obstáculos, superar desafios. E aí existem várias dinâmicas dessa natureza, como essa quebra de madeira, eu já vi casos de pessoas que caminham sobre carcos de vidro, você já deve ter visto isso, caminhar sobre brasas, né? Outra situação que eu já vi também foi as pessoas em duplas, uma apoiar uma barra de ferro no pescoço da outra, entortarem essa barra de ferro. Como é que a comunidade latino-américa, vamos dizer assim, deixando o Brasil de fora, olha para esse tipo de prática, para esse tipo de atuação, e pior, intitulado como coach? O que acontece com isso, Sullivan, é que muita gente está procurando uma experiência que fique com uma sensação de sucesso, que é só uma sensação, não é atingir a meta mesmo. Então, o que as pessoas têm que se perguntar quando vai a uma formação, uma atividade, que tem tudo isso de andar sobre braça, de quebrar madeira e fazer essas coisas, é como isso vai ajudar elas a poder atingir suas metas, a poder ter o sucesso que estão procurando, a poder realmente ter aquilo que elas desejam para a sua vida, e não só uma sensação de um momento, uma atividade, um jogo, uma coisa que você achou legal, mas não dá com o resultado que você está procurando. Eu faço uma divisão aqui que eu digo assim, vamos separar o que é estímulo de desenvolvimento. Esse tipo de prática, ela gera simplesmente um estímulo. Ela estimula o indivíduo. Não significa que ela desenvolveu o indivíduo. Ela não desenvolveu competência nenhuma, ela não desenvolveu habilidade nenhuma, ela não quebrou paradigma nenhum, ela não rompeu nenhuma barreira. Ela simplesmente gerou um estímulo. Estímulo não é desenvolvimento. E quem vem, quem busca uma formação em coaching, acredito eu, o sujeito não está buscando só estímulo, ele está buscando desenvolvimento. É a mesma coisa que aconteceu hoje nas empresas, na região toda, que está procurando alguma atividade que dê esse estímulo que você fala para os trabalhadores, para os colaboradores, mas voltam para o escritório e o resultado é o mesmo. Então gerou uma musculatura de desenvolvimento. Porque não tem as competências ainda, não tem a ferramenta interiorizada para poder usar no dia a dia e poder usar também quando você não tem um estímulo. Que essa é a diferença das pessoas que têm muito melhor desenvolvimento, melhor performance, das que não têm. Que você pode fazer alguma coisa porque tem as competências, mesmo aqueles dias que você não tem vontade, aqueles dias que você não tem um estímulo e quando já não tem um incentivo externo para poder fazer, você segue fazendo porque você já pegou essa ferramenta na sua vida. O que de pior pode acontecer com quem está na mão de um profissional como esse sem competência, sem habilidade para trabalhar com essas questões passadas? Que sirva de alerta para quem está nos assistindo. Se eu trabalho com um coach que vai para o passado, que gosta de me levar e eu lembrar aquelas traumas, situações difíceis na minha vida, ele abre tudo isso e não sabe o que mais fazer. E não sabe como arrumar. E não sabe como realmente me ajudar porque não entende o processo interno, não entende o processo psicológico que a gente tem. Então, o que ele vai me fazer é ferir. Ele o que vai fazer em mim é deixar em uma situação pior que é com a situação que eu cheguei com ele. Então, é a mesma questão. A gente não vai para o médico que não sabe. A gente não vai se operar com uma pessoa que não sabe fazer a operação. se você vai para um coach que vai te levar a um lugar onde ele não tem a ferramenta, não tem a formação, não tem a ética, nem a metodologia para poder fazer, então você está em perigo. Vamos resumir. Isso acontece aqui no Brasil também. Acontece em todo mundo isso. E eu chamo daqueles coaches que prometem resultado. Não tem como. Resultado é uma questão que vai te dar teu trabalho, teu planejamento, tuas ações. Teu na posição de cliente. e não o trabalho do coach. O coach vai facilitar o processo para você atingir tudo isso e levar a ações concretas. Mas não vai fazer por você. Então, eu não tenho como te prometer um resultado particular. Não tenho como, porque se você não quiser fazer... O cliente de coaching, ele é o protagonista no processo de coaching. Ele é o centro. Se ele não quiser, o processo também não acontece. Não vai dar. Então, quando eu estou frente a um coach que ele fala, cria um relacionamento, faz um serviço, uma promoção, onde ele é o centro, amigo meu, vai para outro lugar. Como é que a gente pode deixar claro para o nosso telespectador o que de fato é o processo de coaching? O que é um processo de coaching genuíno? A primeira coisa que a gente tem que ter claridade é que o processo de coaching vai atingir uma meta. Se você não tem uma meta e quer ter, então vai procurar. Isso vai ser a sua meta. mas isso é como você vai se desenvolver para poder atingir uma meta precisa e clara na sua vida, pessoal ou profissional. Não é para ir arrumar seu passado. Não é uma coisa terapêutica. Não é uma coisa que está posta para trás, uma coisa que está posta para frente de você. Para você ir... É do presente para o futuro. Para o futuro. Para você poder pegar para a sua vida o que você realmente quiser. E nesse caminho você tem que aprender coisas, tem que melhorar ferramentas, tem que melhorar suas competências e facilidades para fazer algumas coisas e tem que fazer. Se você está procurando alguma coisa disso, então coaching pode ser a melhor resposta hoje. Quando a gente olha no mundo todo, qual é a metodologia que hoje dá mais resultado concreto para atingir uma meta, isso é muito claro e é coaching. Isaías, vamos deixar um pouco mais claro para o nosso telespectador acerca de como é o processo de atuação de um coach voltado para o processo de life coaching, desenvolvimento de metas pessoais. Depois a gente fala um pouquinho do coach executivo. Como é que se dá esse processo voltado para o life coaching? A primeira coisa que a gente faz no processo de life coaching é poder fixar uma meta que faça sentido para a pessoa que leve a essa pessoa a um estado desejado de seu desenvolvimento pessoal, interior. Pode ser com coisa da vida comum, familiar, seu jeito de relacionamento com outras pessoas, da sua casa, uma coisa comum que ajuda muito as pessoas a poder ir na direção certa para aquelas coisas que fazem sentido para a sua vida. Muita gente hoje, por exemplo, quando a gente olha as estadísticas no continente, diz, eu tenho um trabalho que eu não gosto, eu faço coisa que não me faça bem na vida mesmo. Então, o que está fazendo? Como você vai sair daí? Aí o coaching é muito bom porque te ajuda você a poder pegar não o que você não quer, sino o que você se quer para a sua vida e fazer um planejamento de ação muito claro com tempos, com ações particulares, com uma estratégia para poder você atingir essa meta e pegar na sua vida mesmo. E o processo de coaching executivo, como é que se dá esse processo? Dentro das organizações, o desenvolvimento tem que ver com suas competências e essas competências não é só aquelas habilidades que a pessoa tem para fazer seu trabalho, sino que são as competências que a pessoa precisa para a estratégia da empresa. Então, quando você desenvolve aquelas capacidades, aquelas competências que sua posição precisa e a estratégia da organização precisa, você o que está fazendo não só é ser o melhor profissional, também é dar mais valor para a sua empresa, dar mais valor para o seu trabalho, poder criar uma carreira profissional de sucesso e poder ir para a frente na sua vida profissional. Então, quando a gente fala de executive coaching, o que a gente está falando é desenvolvimento de competência. É interessante você falar essa do desenvolvimento de competências no processo de coaching executivo, porque eu sempre digo que se você não estiver desenvolvendo competência no processo de coaching executivo, o processo de coaching executivo vai se tornar um excelente processo de coaching de vida. Eu não me recordo se foi numa dessas redes sociais que eu vi essas lives que fazem ou se foi um vídeo que eu acabei assistindo na internet, enfim. Eu vi uma dessas pessoas, pseudos gurus do coaching e ele fez uma colocação muito curiosa que eu acabei rindo na hora que ele disse assim, o processo de coaching executivo não é para desenvolvimento de competências. Olha que coisa estranha, causa muita estranheza um indivíduo dizer uma coisa dessa. O processo de coaching executivo é para quebra de paradigmas. Ora, quebra de paradigma é um pressuposto básico dentro de qualquer processo de coaching, seja life, seja de carreira, seja o coaching executivo. defeito. agradecer demais a tua presença aqui nessa passagem aqui no Brasil e poder contribuir com o nosso programa e quebrar, quem sabe, o paradigma de muitos telespectadores ali que tinham conceito ou entendimento completamente errado sobre o processo de coaching. muito obrigado, Isaías, pela tua presença no Foco e Gestão. Muito obrigado por sua invitação. Legenda Adriana Zanotto